Olá, pessoal. Boa noite. Sou a Mônica, irmã da Emília. Eu acabei de chegar do hospital com o boletim oficial. De antemão, eu queria pedir para vocês que não acreditassem nas coisas, nas notícias que saem aí no grupo, porque fulano passou na frente do hospital e ouviu falar. Eu peço que vocês tenham paciência, tenham calma e esperem a manifestação da família, certo? A gente está aqui sempre procurando saber as notícias verdadeiras, tá? A gente está aqui sempre preocupado em repassar para vocês o que é verdade. Então, agora, o doutor, às 18h25, o horário que eu entrei para o doutor falar comigo, foi o doutor João Pedro, ele me informou, eu anotei, é porque eu fico nervosa e tenho medo de esquecer. A Emília está na UTI 4, ela se encontra com cateter nasal, ela está com boa saturação, é uma paciente colaborativa, ela está sem febre, está um pouco cansada e fica um pouco nervosa quando vai fazer a VNI, que é a ventilação não invasiva. É um tipo de fisioterapia que tem para melhorar os pulmões. É uma paciente estável, a glicemia dela está um pouco alta, mas é em decorrência da medicação, que há essa alteração, o médico falou que isso é normal. Por conta da obesidade, ela requer um pouco mais de atenção e também ele nos informou que o fluxo de oxigênio que está sendo ofertado para ela diminuiu. O que quer dizer isso? Ela já está conseguindo respirar um pouco pelos próprios pulmões, não está precisando de tanto oxigênio. Então, as notícias, o boletim que a gente tem é esse, certo? De agora, às 6 horas e 25 minutos, do doutor João Pedro, lá no Hospital Tiberio Nunes. Novamente, eu peço que vocês tenham paciência e que vocês só acreditem nas informações e notícias que sejam encoladas pela família, tá bom? Agradeço a todos que estão em oração, que estão preocupados. Quero dizer que mamãe está bem, na medida do possível, né? Estamos bem, a Maria Gis também está bem, a gente agradece as orações, a gente pede que continuem rezando, que tenham fé, que aqui a gente está com fé, que logo, logo, ela volta a estar com a gente, tá bom? Boa noite e se cuidem vocês também. Boa noite e se cuidem vocês também.